Convido agora para apresentar a próxima palestra, que tem como tema Curso de Extensão para Introdução da ATIS, Gogó da Ema e Tabu na Bahia, o professor Joel Felipe. O professor Joel é arquiteto e urbanista pela Universidade Mackenzie, mestre em arquitetura e doutor em arquitetura FAU-USP. Foi professor da Universidade Federal do ABC, onde ocupou os cargos de prefeito universitário e pró-reitor de assuntos comunitários e políticas afirmativas. Atualmente é professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, onde ocupou o cargo de pró-reitor de sustentabilidade e integração social. Desde 2019 é coordenador do núcleo de estudos e intervenções nas cidades. Bem-vindo, professor Joel. O senhor terá 20 minutos para a fala, faltando 5 minutos, a gente fará o sinal. Obrigado, Tati. Obrigado ao CalBR, obrigado ao Cal Sergipe, obrigado a todos os colegas que estão nos acompanhando, né, nesses últimos três dias. Eu queria dizer que eu não apresentei aqui, eu estou com uma camisa do nosso projeto financiado, fomentado pelo CalBR, né, no último edital, o edital número 5. Mas eu não apresentei essa experiência nos últimos dias, né, junto com as outras experiências. Porque a gente recebeu uma incumbência que era discutir a questão do ensino, no caso, e a gente usou nesse projeto um curso, para o seu início, um curso de extensão. Curso de extensão, e não um curso de especialização. Então, na verdade, mas para mostrá-lo, eu vou ter que mostrar um pouquinho do projeto. Então, vocês vão acabar também entendendo um pouquinho do que a gente fez e por que a gente está nesse, também, fomentados pelo Cal, né. Essa localização, vocês conhecem, né, então é indo para o sul da Bahia, 350 quilômetros de Salvador, aproximadamente, é onde se localiza Itabuna. Queria completar só uma coisa no mini currículo, né, que a gente, que acho que ajuda a contextualizar o perfil que a gente tem aqui, né. Está ali a formação acadêmica, mas assim que eu me formei, né, lembrei muito da Ana Luísa, quando ela estava fazendo a apresentação, né, na minha época não tinha E-MAL, né, não tinha essa movimentação. E a gente, mas assim que a gente se formou, em 1988, muito tempo, a gente tinha já um compromisso de uns colegas da arquitetura de formar um escritório. O escritório chamou, a gente deu o nome de Ação Direta, né, é a D, Assessoria em Habitação aos Movimentos Populares. Ele foi criado em São Paulo e, por uma coincidência histórica maravilhosa, foi o ano que a Ilundina ganhou a eleição, né. E quando ela ganha a eleição, é implantado o FUNAPS Comunitário. Então, a gente foi a primeira assessoria a ser criada já dentro do FUNAPS Comunitário e a gente fez em torno de 1.200 unidades habitacionais novas, isso inclui urbanização de favelas, inclui os projetos pilotos de mutirão e autogestão dos curtiços da área central, do Celso Garcia e do Mar de Deus. Então, e fizemos também projetos de urbanização de favelas, que é o Complexo Vergueirinho de Vineia, em São Mateus. Então, é claro que o conjunto que eu vou mostrar e essa concepção, ela traz esses 34 anos, né, em relação ao que, como é que a gente concebe, o que a gente trouxe aqui e que é muito periferia viva. Vocês vão ver depois que parece o periferia viva que a gente fez, pensando que ia ser lançado esse programa. Mas, antes de falar do curso de extensão, nós também temos o curso de especialização. Esse curso de especialização, ele foi... A gente recebeu um apoio enorme da professora Ângela Gordilho, da Raul Maisê, que vocês já ouviram. E tanto é que a montagem desse curso, os componentes auriculares dele são muito... São quase os mesmos, só adaptados à nossa região e à nossa carga horária que a gente muda lá. Mas eu precisava falar para vocês sobre ele, porque a gente se... A gente está um pouco fazendo as mesmas coisas, mas com um desenho diferente. E, no final, eu quero mostrar essa diferença que a gente tem, que é a nossa concepção. Esse curso que a gente concebeu lá, então, ele tem 440 horas, né, são quatro quadrimestres. Mas, aqui, quadrimestre, porque a UFSB, ela, nesse momento, é quadrimestral, são três períodos por ano, com o modelo que tinha na UFABC. E, só que, exatamente essa ideia dos quatro quadrimestres, que são três num ano e mais um quadrimestre do segundo ano, a gente... Isso nos paralisou, porque a universidade acabou de mudar para regime semestral, que vai ser implantada a partir do ano que vem. Então, com essa mudança, a gente precisa fazer adaptação. É uma questão interna da universidade, até para adequar ao nosso... Ao regime dos professores. Senão, a gente não tem como ficar lidando com... Regimes tão diferentes, e que dá aula na graduação, na pós-graduação, enfim. Então, é por isso que, nesse momento, ele está... Ele foi criado, está aprovado, tem de tal pronto, mas para ser lançado, a primeira turma, somente em fevereiro de 2024. Ele tem essa característica, multiprofissional e interdisciplinar, tanto dos docentes como dos estudantes. Só um minutinho, eu preciso tomar uma água, assim, bem rápido. É isso aqui? Sr. Presidente, desconta 30 segundos. A cooperação interinstitucional, a gente não tem curso de arquitetura e urbanismo lá na UFSB. Então, a gente fez uma costura muito interessante que metade dos docentes, é isso que se permite regularmente, metade dos docentes são de outras instituições. Isso entra desde a FAUSP, FAUMACENSE, mas as da região, como a UFBA, por exemplo, FAUFBA, e essa aculdade de arquitetura que tem na região, as particulares. A gente tem uma concepção do EATIS, escritório de EATIS, ele formado em termos de, não só um espaço físico, mas ele é um CC obrigatório, um componente do clube obrigatório, uma disciplina, e que ele também serve, ele é oferecido para a curricularização da extensão. E é o lugar onde a gente vai fazer os projetos que vão ser desenvolvidos durante o curso, porque sempre o trabalho final de curso é um projeto, o trabalho final não é um TCC tradicional. Então, esse trabalho final, às vezes você não dá continuidade com a comunidade. Então, quem vai dar continuidade é um escritório permanente, esse EATIS que está formado, está reivindicado o espaço, e a gente vai formar dentro da universidade. Portanto, dois quadrimestres, na nossa previsão, existe EATIS 1 e EATIS 2. Então, durante, no caso, dois períodos, o equivalente a dois componentes circulares, sequenciais, os estudantes, eles prestam serviços ali, fazem as atividades no EATIS. A ênfase nossa é na formação de assessorias técnicas, então a gente quer, não tem na região, a gente está querendo fazer umas cooperações aí com o Escalar, que é de Salvador, o escritório já formado, porque a gente não tem assessoria técnica lá na região. Então, é isso que a gente quer fazer, e a gente tem pressa em relação a isso, inclusive. E isso é um gargalo, como eu disse de manhã, para o Periferia Viva, inclusive. Atuação junto às prefeituras e estados. Sim, a gente está fazendo uma... tem uma visão muito proativa em relação às prefeituras, porque não dá para a gente ficar fazendo um projeto descolado, formar sem... E não é só para oferecer vaga para o curso de especialização, mas é fazer com que eles criem um programa municipal de ATIS. A gente pegou, inclusive, um edital elaborado pelo CalBR, que a gente recebeu depois das enchentes, a gente começou a instar as prefeituras para fazer alguma coisa em termos de programa de ATIS, e o CalBR nos passou, nós fizemos uma adaptação e apresentamos no município. Está circulando agora, quer dizer, não é uma lei municipal de ATIS, porque a lei federal já dá conta disso, certo? Mas é um programa municipal de ATIS, para que você tenha recurso do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social. É essa que é a ideia que a gente... Então, a gente vai para cima da prefeitura também. Nossa postura não é só da formação e capacitação. Bom. Ok. Ok. Aqui, então, eu vou ter que falar um pouco do projeto, que é o do Golgó da Ema, para a gente passar para o curso de extensão, que ele é feito dentro do Golgó da Ema. Então, essa história aqui, eu vou mostrar para vocês, remete ao momento, né? A esse contexto que a gente fez. Então, que é a Itabuna em dezembro de 2021. Vamos ver se... Vamos. Então, é... Então, esses são aspectos lá da favela. Agora, nós vamos falar do Golgó da Ema, né? Que deu origem a esse projeto, né? Na madrugada do Natal, né? De 2021. Por favor. A gente vê em algumas fotos aqui. Na verdade, as casas, elas foram inundadas até o teto, na verdade, né? Grande parte das casas próximas ao canal. Aqui, o day after, né? Que a gente vê, quer dizer, essa... Na verdade, o que acontece é que o Golgó da Ema, ele é recordado por um rio, o rio Icó, né? Tem um canal. E esse canal, ele está muito próximo do rio Cachoeira, que atravessa a cidade. E o rio Cachoeira subiu e não dava vazão para os córregos. Então, a água retornou, né? São 28 córregos de Itabuna. Esses todos, com canais, né? Todos eles retornaram, causando esse estrago. Depois de três dias, a água baixou. Então, esse é o retrato que a gente tem depois dos três dias. Uma semana depois da inundação, quer dizer, a gente, desse período todo, né? Houve uma comoção nacional, houve muito processo, muito voluntariado, né? E a gente, depois de fazer uns processos de coleta, de alimento, de todo tipo de necessidades para repor as colchões, por exemplo, roupas. Aí a gente pediu para a prefeitura, né? Já tinha estiado. Aqui vocês veem que tinha água até onde está essa antena parabólica aqui, certo? E nós pedimos à prefeitura que fazia uma visita, né? Ao local. Nós da universidade, junto com professores da Faculdade de Arquitetura em Anguera, que nós tínhamos uma relação, e os funcionários da prefeitura. Esse é o canal que inundou, né? Pode. E ainda, e esse, não são muitas casas em madeira, né? Mas ainda existem casas de madeira dentro desse conjunto, que ele está muito próximo da área central. Para vocês entenderem, né? A localização. Então, você tem o Gogó da Ema, que está colocado aqui, e a prefeitura municipal de Itabuna está aqui. O rio Cachoeira é essa mancha aqui, mais escura, e o rio Gogó da Ema é isso aqui, tá certo? E o rio, ele é formado por dois rios, e o rio Icó, ele é o afluente do Cachoeira. E isso tudo, a água subiu, voltou, isso aqui encharcou toda essa região, destruiu pista do aeroporto, etc. Bom, aí vem o quê? O edital do CAL 5 2022, né? Então, começou a ter uma certa, uma grande repercussão, acho que houve uma série de conversas no sentido de criação, aproveitar esse momento, né? Aproveitar, entre aspas, né? Aproveitar esse momento de caos, calamidade pública existente, e lançar um edital específico para isso, que é esse edital de prevenção, de mitigação de riscos, e recuperação de áreas degradadas, né? Então, a gente entrou nesse edital, né? E daqui para frente, então, eu falo um pouco dessa, desse, do fato. A gente venceu esse edital, né? A gente pediu, as cotas eram de 25 mil, a gente pediu 10 cotas, e a gente recebeu, né? A gente está recebendo 10 cotas, então, esse projeto é de 250 mil reais. Essa composição, para vocês entenderem, né? Que eu tinha mostrado, a gente contou, por foto aérea, 250 domicílios, e o objetivo nosso, dentro do conceito, era trabalhar com a lei de Atis e a lei de Reúrb. Então, na verdade, é fazer todo o processo completo para a consolidação dessa área aqui. A gente pactuou com a prefeitura, que a gente não tinha condições de fazer um grande projeto, a gente não ia fazer projeto de casas, que eles tinham pactuado com o governo federal e o estado de recomposição de 1.100 unidades habitacionais. 1.100. Mas a gente falou, então, nós não vamos trabalhar numa área que vai ficar dependendo de processo, de compra, licitação, projetos e tal. Então, a gente preferiu trabalhar numa área que a gente ia contribuir do nosso jeito, né? Como universidade, com recursos do CAL, para poder fazer atuação. Aqui, então, para publicizar para vocês como é que foi essa composição, né? Então, a gente é patrocinado pelo CAL em 250 mil reais. Tem terceiros, a prefeitura entra, tem um compromisso conosco, carta do prefeito, que vai entrar com 470 mil reais, aproximadamente, em obras. E o valor aplicado pelo patrocinado, que somos nós, é a contrapartida, que é a carga horária dos docentes, né? Que estão entrando aí, que não recebem nada além do que a gente já recebe por trabalhar 40 horas semanais, né? Nós já somos pagos para isso. Seguir? Bom, aqui entra já essa preparação para eu falar do curso de extensão, então. A gente, a concepção do projeto, lembra que é multiprofissional e multidisciplinar. A composição, a proposição, é que a gente tivesse oito eixos de atuação, né? Projetos urbanos de arquitetura, regulação fundiária, infraestrutura, memória, mobilização comunitária, esses itens todos. Saúde comunitária, educação ambiental, identificação de estudos de prevenção de riscos e atividades culturais da juventude. Isso tudo vira um eixo para todos eles. Tem alunos, né? Tem estudantes que são bolsistas, monitores que trabalham com eles e os professores que cuidam de cada eixo desse. Cada eixo desse, a gente transformou numa aula de um curso de extensão. Então, o que a gente passou a fazer? Pode passar, por favor. A gente montou das etapas, né? A serem vencidas em um ano, a gente criou um curso de extensão, que é o pontapé inicial, de seis semanas, portanto, ele tem de 36 horas, que ele é o mesmo nome, é o mesmo da especialização, curso de artista e direito à cidade. É claro que super compacto, mas ele moldado, a necessidade que a gente tinha, né? De ter uma formação rápida, um panorama geral para a gente poder fazer intervenção. A urgência, para a gente, era uma questão fundamental, né? Essa composição, para vocês terem uma ideia, né? Como é que ela tinha 42 pessoas, né? E dessas aqui, a gente conseguiu no projeto, e o projeto é basicamente isso, viu, gente? Não tem dinheiro para a gente fazer melhoria habitacional nenhuma, nem comprar fogão, nem dar comida. É bolsa e ajuda de custo. Sendo que 80% é isso, quase 90% é isso. Sete alunos da UFSB, da graduação, do IFE, porque a gente queria envolver o ensino médio também, porque sempre a nossa ideia é de envolver, né? E aqui é uma coisa interessante do curso de extensão, já vou falando que está nas entrelinhas, que, diferentemente do curso de especialização, o curso de extensão permite que entram pessoas que não têm a graduação, né? Então, você, a gente conseguiu envolver, por exemplo, aqui, lideranças populares de Itabuna, né? E moradores do Gogol da Ema. Então, a ideia era que a gente pudesse aproveitar esse curso, formar as pessoas para que a gente pudesse replicar na cidade, com um curso de mais curta duração, né? E aí, mais profissionais da cidade, era nosso compromisso de formar arquitetos, então, e arquitetas, que são, então, ligados ao curso de arquitetura da Yanguera, e arquitetos da cidade também, que era para a gente poder replicar depois. Aí, só um intervalinho para mostrar a Ema. A gente foi uma encomenda, viu, Emao? Foi uma encomenda para os nossos estudantes da arquitetura, né? Viu, Trapiche? Que a gente fez a encomenda, falou assim, olha, a gente sabe da religiosidade das pessoas, e sabe que as religiões abrâmicas, elas todas reconhecem Noé, né? Que, para muitas pessoas, é uma lenda, mas, para as religiões abrâmicas, é verdadeira. E a ideia de que, depois que a chuva baixa, Noé, dos 40 dias e 40 noites, ele manda uma pomba, e a pomba traz um galho de oliveira no bico, né? E esse galho de oliveira sugere a vida, retornando. Então, um pouco dessa ideia, que a Ema, ela não está indo, né? A Ema está voltando com a boa nova, de que a água baixou. Então, eles conseguiram capturar isso, acho que fizeram, e é o que é o nosso, a nossa Eminha, que é o projeto do Golgó da Ema. Aqui, então, o curso de extensão, o que é? Eu não vou detalhar, obviamente, o curso, a gente tem no nosso site, no nosso portal, que pode ser acessado no banner que está lá fora, embaixo, pelo QR Code, né? Lá tem todas as aulas, inclusive disponíveis as aulas, em PPT, dos docentes, e das docentes. Então, para vocês verem, é um grupo muito grande, a gente fez, usou a instalação do Lar Fabiano de Cristo, é um parceiro nosso, é uma entidade assistencial lá do lado, do Golgó, que atende as famílias, e eles cederam espaço para a gente fizesse essa formação bem do lado da área, né? Aqui, só alguns aspectos, uma aula, pulei já para a aula 3, para vocês não ficarem vendo todas aqui, chamar Memória, Organização Comunitária e Diversidade, professora Regina. Aqui, aula 4, a gente fez, depois de um pouco de conceito e tal, a gente fez uma coisa que a gente chama Tribunal da Remoção. A gente usa essa estrutura, talvez é uma dinâmica que alguém, talvez vocês façam na graduação, não sei, eu faço na graduação, que é você pegar um tema, você divide em quem é contra, quem é a favor e um júri. E tem pessoal da imprensa também, a gente faz um grupo, faz uma cobertura e tal. E aí, aqui vocês estão vendo o júri, está vendo o pessoal defendendo, todo mundo empolgado e tal, e é muito interessante isso. E é claro que a votação, a gente encaminhou para isso, mas para a remoção, não. Acho que era essa ideia de construir essa formação a partir de dar essas ferramentas para eles discutirem. Ou seja, o curso é um pouco teórico e muita dinâmica, de facilitação, de compreensão, de participação muito grande. Aqui na aula 6, por exemplo, aqui é uma professora nossa, que é especialista em questão de desenvolvimento sustentável, e Natália, que é moradora, liderança lá da área, liderança estudantil, numa das aulas. Outra de infraestrutura urbana, ou seja, é lógico que ninguém forma, ninguém especialista em infraestrutura urbana numa aula, na verdade, eram aulas de 3 horas. Mas a ideia era que você tivesse, que todo mundo ali, você já estava preparando as pessoas, integrando, para que elas pudessem fazer a sua integração e preparação para intervenção. Aqui um pouco o aspecto da dinâmica, agora vamos acelerar bastante. Cacica Tupinambá, que é a Simone, que também a gente convidou, é uma das lideranças da região, que a gente queria também depois abrir uma possibilidade de a gente fazer intervenções semelhantes ou similares, também em população odeada. Aqui a gente vê uma liderança da área, Carla, e a Amanda, a Amanda está aqui com a gente, acompanhando, está ali. É arquiteta da equipe, então a integração era muito grande. A gente, na aula 10, enfim, as últimas duas aulas eram Conhecendo o Gogó da Ema, então dessa pequena preparação agora vamos para a área, que era ali do lado, e aí a ideia é usar o Drup, acho que é muito comum, as pessoas conhecem, é tradicional aqui, a GTZ implantou um período, com financiamento alemão, essa coisa de você fazer, antes se fazia tirando uma câmera fotográfica dessa Polaroid, você vai lá, dá para a comunidade, vai lá, fotografa, volta e mostra e coloca no mapa que a gente desenha. Agora com o celular, a gente fez, vocês vão lá, fotografam, mandam para a gente uma foto, que é um problema ou uma solução, a gente imprime, a semana que vem a gente deixa na mesa, deixa na mesa os estudantes do Emao, que chama Emao Cachoeira lá, colocaram, e eles foram fazendo, foram colocando, isso faz parte da vistoria, no canal, a fotografia, pode, e aqui é o resultado do Drup, e do ponto de vista de locação dessas fotos, impressas por nós, e que discutindo problemas e potencialidades, na última aula praticamente. Aqui, essa equipe toda que foi envolvida do grupo, ela é muito heterogênea, muito bonita. Por fim, eu não sei se o nosso amigo Flávio está aqui, ou se teve que ir, de Brasília. Não, não está. Então a gente manda para ele, porque a gente, esse posto do Periferia Viva, a gente acredita absolutamente, é super necessário, e a gente colocou no orçamento do nosso projeto, era um preço, um valor, para que a gente pudesse alugar uma sede dentro da área. Então está absolutamente dentro, é uma rua dentro do Gogó, a gente chamou de Elatis, escritório local de Atis, do Algodáema, a gente quer que tenha esse Elatis na cidade inteira, é essa ideia nossa, estando a prefeitura. Então vocês veem algum aspecto da porta, de Carla, falando no grupo que envolve saúde e meio ambiente, a gente juntou, é só o térreo dessa casa, e aqui a gente usa para localização para as pessoas, então a gente marca a reunião lá na frente, consegue projetar no final da tarde, sexta-feira é o melhor dia, acho que acabou, pode ir. São os nossos parceiros aqui, então só para, acho que deu a ideia geral, assim, a urgência tem que ser curso curto, então a extensão, o curso de extensão com esse caráter multiprofissional e interdisciplinar, eu acho que é uma marca que a gente pode recuperar, e eu estou a fim de fazer essa defesa. Os cursos de especialização também, o nosso é de 440 horas, quando a gente começou a conversar com o Ângela, o curso deles tinha em torno de 1.400 horas, eu falei assim, não, a gente precisa formar logo, porque veja agora essa questão das OSCs, uma OSC que é formada agora, ela só pode contrair recursos do poder público daqui a três anos, a lei diz isso, tá certo? Então, é urgente, a gente tem que ter outras alternativas para poder colocar em funcionamento, a gente é, a operacionalização desse recurso é feita através da FAPEX, então não é a FAPEX, a FAPEX é a OSC, então eu sou da universidade, coordeno o núcleo de estudos e intervenções na cidade, o NEIC, mas eu não posso pegar recursos, se o recurso do governo federal vai para a universidade, some, tem umas confusões muito grandes do ponto de vista de uso do recurso, então a saída para a OSC, que são as fundações de apoio das universidades, é muito legal, só que o risco é que, eu fico pensando no periferia viva, como é que a FAPEX vai se candidatar? Eu não posso me candidatar como núcleo de extensão da universidade, essa é a observação que a gente quis fazer de manhã, tá bom? Gente, muito obrigado, desculpa que eu passei uns dois ou três minutos, obrigado, obrigado, obrigado Tati, muito obrigado a vocês pela tradução, film,